Sob outro olhar O que é sexualidade da mulher? Qual a diferença entre sexualidade e liberdade sexual? A mulher brasileira exala a sexualidade? Quando a mulher casa perde a sexualidade, a mulher brasileira é livre sexualmente? Sob outro olhar, faz hoje o tema sexualidade feminina um tabu. Guado, eu vejo assim. Nayara Fabrícia conversa com as pessoas na rua sobre sexualidade da mulher. Muitas vezes ela perde a sensualidade devido à ignorância contra o homem. O quadro Olho no Olho traz conversas interessantes sobre a sexualidade da mulher brasileira com dois jovens, Sabina Priscila, feminista e advogada. Primeiramente, eu queria dizer, fora teme. Segundo, eu queria agradecer pelo convite para a entrevista, né? E Débora Radassi, jornalista, atriz e dançarina. Fazer uns takes, a Débora que foi sorrindo. O Teatro Invisível mostra a sensualíssima dança do ventre com a dançarina Riele Souza. Veja no quadro Olhar que quase ninguém vê. Você vai conhecer Márcia Leal. Ela orienta casais, faz chá de lingerie e dá palestras sobre a sexualidade da mulher e do homem. Aí eu vou te contar um segredo. Veja as curiosidades do Olho Mágico. O meu olhar cultural mostra a força da música piauiense. Ela só quer ser, mas o pior é que ela é. Ela só quer ser, mas o pior é que ela é. E não esqueça, a reprise aos sábados. Venha fazer parte deste Outro Olhar. E não esqueça, a reprise aos sábados.